Bom, eu vou fazer perguntas e vocês vão ter que ficar respondendo de novo até vocês responderem a mesma resposta. Vamos lá? Vamos lá. Se você encontrasse um gênio e pudesse fazer três pedidos, quais seriam? Eu ia pedir para ter mais pedidos e não engordar. Eu ia pedir para pedir mais comida e depois comer o gênio. Eu ia pedir para ter mais pedidos e depois comer o gênio. Eu ia pedir para ter mais pedidos e depois comer o gênio. Muito bem. Como foi ontem à noite? Uma constipação, uma desinteria que era milho chimédico pelo meu quarto inteiro. Me deu uma riscidemia, eu estou aqui com o corpo inteiro doendo. Era uma constipação com chimédico, eu estou com o corpo inteiro doendo. Era uma constipação com chimédico, eu estou com o corpo inteiro doendo. Qual o cara que tem o melhor beijo? Um cara que eu peguei na minha rua ontem. Você se sente re... Você não sei o nome dessa pessoa? Você se sente re... Eu não sei o nome dessa minha rua. Você se sente re... Eu não sei o nome dessa minha rua. Você se sente re... Eu não sei falar o nome dessa pessoa. Você se sente re... Eu não sei falar o nome dessa pessoa. Obrigada, Daniel Furlan. Obrigada, Anitta. Falando nisso, Anitta, você falou de família. Você já alguma vez, diante de tantas pessoas que você conhece, que são seus fãs, você esqueceu o nome de um parente? Ou ele veio falar com você, se tirou uma selva, achou que fosse um fã? De um parente de verdade, não. Mas tem aqueles que vêm depois de não sei quantos anos, você nunca viu na vida. Agora que você é famoso, ele é seu parente. Aí você não sabe, né, gente? Essa coisa de parente, eu, por exemplo, meus parentes, eles ficam muito cuidados em mim, até pra pegar moedas que às vezes eu deixo no rádio, eles ficam sempre, e meu pai, por exemplo, ele fica muito cuidado comigo e é muito seu fã. Então, chegou a hora do quadro, entrevistando com meu pai. Pode entrar, meu pai. Ele é seu pai de verdade? É, meu pai, mas não tá no calçadão, meu pai. E você fala com ele assim? Meu pai, nossa, de uma maneira muito formal. Ah, é? Nossa, meu pai, a gente já chega falando o que você comeu ontem, o que você... Não, não, isso... Peraí. Quem foi, pai? Mãe pediu pra ver a coisa do dente, desculpa. Pai, não é pra falar de dente, meu pai me trata ainda como uma criança. Pai, que também é muito fã da Anitta, a gente vai entrevistar juntos, temos muita afinidade. Mas tem mais um recadinho. Sua avó falou que vai ter o almoço na casa da tia Mariazinha. Tá bom, pai, não me atrapalha, esse é o meu trabalho, essa só, por favor. Posso fazer uma perguntinha? Por favor, senhor. Numa entrevista, quando você recebe a pergunta... Você tirou esses? Tá inchadinho? Vai, desculpa. Numa entrevista, Anitta, quando você recebe a pergunta, que pergunta você não gostaria de responder? Você fica chateada com a pergunta? Não, eu não me importo, não. Eu até sempre falo... Eu sempre falo que a pessoa que me entrevista tá livre pra perguntar o que ela quiser. É óbvio que tem gente que vem de mediocridade pra cima da gente, né? Mas aí eu corto com educação, até a pessoa se ligar que ela tá sendo sem noção. Mamãe, ainda desperta uma certa... Anitta, agora, você fez coisas feitas muito grandes, né? Você cantou na abertura das Olimpíadas, com o Caetano, com o Gilberto Gil, o que falta mais acontecer na sua vida? Levitar? O que ainda falta acontecer pra você conquistar? Levitar muitos quilos ainda. Olha, eu tenho o meu sonho de carreira internacional, que eu tô... Eu vou falar sobre isso já, eu vou só me despedir do senhor e do meu pai. Eu só vou falar mais uma coisinha pra Anitta. Eu fiquei, realmente, assim, muito impactado quando eu vi que você tem uma atividade de filantropia, né? Achei muito legal. Você, inclusive, participou de um evento numa escola com crianças com síndrome de Down, não é isso? Fofo. E contribuiu pra os desabrigados de Vila Velha, né? Isso. Mas você tá stalkeando, Anitta? Não, não. Só dizer pra você que realmente foi uma descoberta. Ai, que fofo, gente. Parabéns. Uma lágrima, Albertinho. Parabéns. Valeu. Obrigada, pai. A senhora que gritou, meu pai é casado com a minha mãe e pode dar merda se você continuar. Agora, você quer construir a sua carreira internacional. A gente, inclusive, se encontrou em Los Angeles. Isso, eu tava fazendo reuniões. Como é que tá? Enquanto tá... Essa pergunta não foi, mas esse gesto aqui, eu acho que você já sabe o que que quer dizer. Não, a quantas anda a sua carreira internacional? Ah, então. Eu viajei, aquela época que a gente se encontrou, eu tava fazendo reuniões, eu assinei com uma das maiores agências do mundo, William Morris. E... Porque você fala muito bem inglês, eu já... Não, mais ou menos. Eu tô melhorando, me aprimorando. E agora, eu encontrei um manager pra cuidar da minha carreira e a gente tá, nesse momento, fazendo planejamento de agenda pra conciliar o Brasil com o internacional. Eu não lembro que a gente foi pra Nova York gravar A Elota do Paraisópolis e você fala muito bem inglês. E você já fez um filme... Já estreou aquele filme que você fez em inglês? Estreou já. Como é que chama o nome do filme? Breaking Through. Oh, yes. Você fala muito bem inglês, a gente pode falar também, porque você sabe que eu também falo... Você fala fluente. É legal, fluente. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Bêbada, então, é incrível. Cara, eu fiquei bêbada com a voz, isso é maravilhoso. Cara, eu queria muito ter... Pode contar isso? Pode contar, a gente nunca contou. A gente foi... A Tata não bebia até então. Agora você tá bebendo de vez em quando, não tá? Raramente, eu sou sempre internada quando bebo. Então, tá todo mundo bebendo champanhe, eu acho. Ela bebeu uma taça de vinho. Uma. No final dessa taça, ela já tava em outras mesas, conversando com desconhecidos, gritando no meio do restaurante. Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar, que tava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá, você tá muito bêbada. Eu tô, eu tô. Aí ela ficava no táxi assim, Little Japanese. Hospital, hospital. E aí ela falava, botava a mão no rinque, hospital. Aí me fez botar no Google como é que era rinque, eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava, meu kidney, meu kidney. É. Gritando. Aí fomos para o hospital. No hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para... Você tem o que é isso? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro e ficava falando umas coisas que ninguém entendia. Um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou, tinha doente, povo não... Cadeirante. Todo mundo foi para a feira do quarto porque todo mundo queria ver o que ela ia estar fazendo. Porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito. Você, Tatá, nenhum médico vai chupar o seu peito. Ele está me abusando, ele vai chupar meu peito. Falei, Tatá, ele queria apenas tirar a sua pressão. Aí ele perguntou, você está usando drogas? Por quê, né? Aí ela, não, eu não uso drogas. Apenas uma vez. Mais de 100 anos. Eu não uso drogas. Uma vez. Aí ele ia falando, aí ele fazia assim, tudo bem, eu acredito. Mas tem muito, olha, tem muito tempo. Aí do nada ela voltava. Teve uma outra vez, na faculdade. Mas foi só essa vez. O cara voltava. E nem fui eu. É. Eu falava, tá, pelo amor de Deus. Lembrei de outra, lembrei de outra. Com os meus amigos. Ela ia lembrando. E fui lembrando. E ela ia soltando. Teve outra vez, mas olha, foi muito rápido. Aí eu falava, cara. Aí ela falou, ah, dor no rim. O laudo, qual era? Era crise renal e alcoolismo agudo. Alcoolismo agudo. Esse foi o meu lado de um hospital que até hoje eu não paguei. E a gente saiu de ninguém. Saímos de lá sete da manhã. And Bruno, so do you pretend to do your, do you want to, do you pretend to do... Imagina isso bêbada. To, continue, to be continue your career around the world. Sure. It would be really nice. It would be really nice. Yes. Não consigo, gente. You bring me... No, 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 I'm serious. Tá entendendo? When you, for example, if Global don't have anymore. Oh, God. Don't have anymore. É maravilhoso. And a director, I love you. I love you gay. Maybe. Oh, no! Oh, my God! É o a zero. É o a zero do programa. Sé gay. Em espanhol, habla también? Ah... No, no. Sí, pero Pepe... Pero... Pepe, usted tem viajado para España? Sí? Sí. Ah, hay aprendido espanhol o no? Estoy equivocada. No, no hablo español. No, no, para la vaina. No, no. Lo mismo, Pepe. Pepe. Como que é? Como separaram? Eu tô brincando aqui, mas a gente sabe que para ser um artista, a gente tem que fazer um nu, obviamente, tem que sentir a cena e tem que ter um contexto. Para dar esse contexto, a gente agora vai fazer um quadro de conhecimento geral sobre a época imperial. Se você errar, você tira a sua roupa. Se eu errar, eu tiro a minha e a sua. É o quadro Royal Street Punk. O que vem pra cá! Ou seja, nessa moda eu entro com o cu. Ou seja, você está nu de qualquer maneira. Bom, preparados para a primeira pergunta? Quem errar tira uma peça de roupa. Qual é o título de Dom Pedro I em Portugal? Caio. Dom Pedro IV? Olha... É Caio? Sim, mas ela falou na frente, então é ponto pra tatá. Legal, merda. Qual o nome do filho de Dom Pedro I? Primeiro. Qual deles? Não era pra responder com pergunta, ponto pra tatá. Bacana que você está com a Marina Rui Barbosa na sua camisa. A rua Pedro Ivo, que fica no centro do Rio de Janeiro, deveria se chamar como? Pedro Quarto. Vai pro caralho, né? Muito bem, é ponto pra tatá. Algum problema? Qual o nome da avó da tatá Werneck que chegou de Portugal no fim do século XVIII? Resposta é Dona Vera. Ponto pra tatá. Tira a meia, tira a meia. Tira a meia, tira a meia. Tira a meia, tira a meia. Sou casada. Muito bem. Sou muito bem casada. Próxima pergunta, atenção, respeito, por favor, respeito ao convidado. Como Dom Pedro referia-se a si mesmo nas cartas à Marquesa de Santos? Demonal. Ponto pra tatá. Ponto pra tatá. Tira a meia, tira a meia, tira a meia, tira a meia Só um segundo, a resposta está correta... Merda! Produção! Só um segundo! Houve uma irregularidade, ele tirou duas peças, foram os dois tênis, e duas peças, quando deveria ter tirado uma, então é ponto pra tratar. Mas eu posso tirar também! A brincadeira é séria, minha querida! Agora vamos lá, meu irmão! Próxima pergunta, atenção... É minha, é minha! Qual o signo e o ascendente de Dom Pedro I? Sagitário, com seu ascendente em escorpião. Libre Capricórnio! Ponto pra tratar! Eu tenho ponto, porra! Bom... Chegamos a um ponto crítico do programa, essa pergunta pode definir a audiência desse programa e se ele vai continuar no ar depois disso. Que ator interpretou Dom Pedro... Fascismo Beira! A resposta está correta, mas respondeu muito rápido, antes de eu completar a pergunta, é ponto pra tratar. Vamos deixar aí, senhoras e senhores, Caio Castro, no... Caio, e o que eu acho mais maravilhoso é que você topa tudo, você realmente está pelado, eu realmente estou com uma pequena ereção aqui, e fico muito feliz com a sua participação, vendo que a barba do Dom Pedro... Ah, 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 ah... Vem cá! Para! Ah, esse trabalho... É... Ok, eu queria saber o seguinte, na verdade é que a vida do Caio Castro sempre dá certo, não importa o quanto você se proteja, a vida do Caio sempre é melhor do que a sua, e eu queria falar sobre isso, canta comigo! Tô dentro, bora! Esse é meu! Esse é meu! Sou casada! Maravilhoso! Saí com o menino assim, aí eu olhei e achei que a canela dele era muito fina... Aí eu falei, eu não quero beijar ele... E aí eu fui e chamei a minha amiga e falei, vem me buscar... Aí eu dei esse S também... Aí ela foi me buscar e eu deixei ele lá esperando no bar... É maravilhoso! Eu tenho a Carmen, quando eu não quero, eu falo, Carmen... A amiga me liga, a Carmen tá passando mal internada, vai ter que cooperar agora... Gente, a Carmen tá passando mal! E não existe, é só pra eu tentar falar de uma coisa... Maravilhoso esse álip! Maravilhoso! É a Carmen, pode usá-la! Você já mandou no dizer... Mas eu não tenho nada contra a canela fina, inclusive... Mas é que a canela fina é pau fina! Eu mudei isso, tá gente? Não, canela fina é... Tem regras, é cabeça de dedão... Tudo isso, não, você... Eu vejo um cara, eu falo, bom dia, eu já imagino todo o coisa! Você imagina? Com certeza! Eu tenho todo o catálogo de pau de toda a Rede Globo! Desde a extinta Tupi! Pode me procurar, manda seu SMS! Todos! E aqui eu posso citar? Eu posso falar de um Caio Blanc com toda tranquilidade? Eu posso falar de alguns outros, mas posso mesmo se você quiser! Eu tenho essas informações! Eu sei que não, você é casada! Mas você já, por exemplo, mandou um nude sem querer pra pessoa, pra família? Bom dia! Chegou a Primavera, papai! Caralho, foi mal, pai! Eu já mandei, mas graças a Deus não foi um nude! É... Eu tava fazendo uma... Ai, que absurdo! Eu tava fazendo umas fotos de sutiã, eram uns modelos que eu tinha que fotografar e tal! E aí, uma das fotos eu mandei pro grupo do condomínio! Maravilhoso! Ai, gente! E na época não tinha aquele negócio que hoje em dia você pode apagar, né? Depois você manda, essa mensagem foi apagar! Caralho! Não tinha como! Aí eu tinha que fazer uma giga explicação! Gente, foi sem querer! Eu apertei o botão na hora errada e tal! Ah, você não deu uma desculpa? Eu dei! Tipo, olha o vírus novo que tá correndo pela internet! Peito de Juliana! Não... Não é o meu! Ai, eu daria uma super desculpa! Você já tomou um caldo e quando viu tinha um labinho pra fora? Só um assim, uma nadadeirazinha? Já! Já! Olha aí, tá com a tiara! Alô, literário! Nadão! Tá, Juliana? Lábio, peito, vários peitos! Ah, eu também, já! Eu já fiquei com o filantal na frente, era um nuggetzão! Chegou o nugget na praia! E você tem apenas um, um pelinho que nasce no queixo? Tenho! Graças a Deus, senhor! Eu tenho! Obrigada, Deus! Eu tenho! Eu tenho! Mas tirei, tá? Na depilação definitiva! Ah, eu de cinco anos... A cada dez dias, mais ou menos, eu tô com um aqui e Rafa tem intimidade e ele fala Amor, chegou a hora e eu tiro ele e continuo a minha vida normalmente! Já teve que disfarçar um teido, por exemplo? Tipo... Tum! 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 Tururu! Já passou por... Já passei por isso, já! Isso é um clássico, né? Isso é maravilhoso! Eu também! É! Mais maneiro é tentar fazer um som bem parecido! É! É difícil, cara! Eu põe culpa nos gatos! E esses animais? Esses animais não têm respeito por nós! E já, por exemplo, chegou no banheiro, fez o... Vrá! E aí chegou alguém que você não tinha intimidade e você falou Gente, aqui o condomínio... Olha todo o sistema! Eu vou ligar agora e reclamo! E tava ali uma parada que... Eu, por ser pequena, parece que não, mas eu... Eu chego a subir dois metros de cocô na privada! Eu faço e termino assim, dou minha descarga e vou pra casa! Já passou por esse... Eu tenho muitos problemas com fezes! Sei! É tipo quando cai aquele... Ah, é? Aquele beijo de Poseidon, né? Que voltava e dá aquela... É! Aquela grande alegria! A sábado quando volta é muito legal! É uma delícia! É refrescante! Eu já faço ali o meu banho de assento! Você tem coisas normais, por exemplo? Coisinha de baixo braço, pizza... Uma vez eu fiz Botox na axila! Ah, é? Juro! Juro, juro, juro! Eu já usei absorvente de baixo braço! Juro? Pra não ficar com pizza, né? Pra não ficar com pizza, né? Porque às vezes tem uns tecidos assim, umas roupas que revelam muito, né? Você não pode dar uma micro suadinha que já faz uma brotinho! Aí é muito complicado! Que faz uma brotinho! Você já riu de uma ereção? Um cara... Coisa você... Ah, não, Samuel! Que isso, amor! Você ia conversar? Sabe? Então, compaixão! Tipo, eu vou dar pra você por pena! Eu chutei um homem que não existe, Samuel! Pelo amor de Deus! Gente, eu tô suando! Eu tô! Ai! Assim, eu não ri! Eu não pude rir! Mas ri por dentro! E aí, por compaixão, eu já dei pra educação! Não sou uma educada! O homem tava ali! Eu falei, ué, minha mãe não me criou assim e realmente eu vou! Algum homem já broxou com você, por exemplo? Ou isso só acontece com nós humanos? Nós já... Já aconteceu! Mas é mais por nervoso, né? É, tem nervosismo! Tem! Já aconteceu! O meu já aconteceu! Ele tava... Eu juro que tava com uma ereção! Eu juro! Eu prevenciei! Tava ali! Eu toquei! Era verdadeiro! Eu coisa! Era! E menina fez uma posição, não sei o que que deu! Eu fui vendo o negócio ficando chateado, indo dormindo e aos poucos adormeceu! E voltou pra sua casa tranquilamente! Nunca pensei! Mas você fazia cursos entre uma coisa e outra? Você fez curso de línguas, por exemplo? Habla! Tu habla! Ela voltou com a língua, gente! Ela tava obcecada! Tu habla! É... Habla! Sim, pero... É... Olá, palola! É... É... Si, Pepe... Pero... Ustedes... Estudiu espanhol, ou no? No? No... Estudei mais... Pero... Pero... Pero hablamos... Porque me gusta mucho... La lingua... Enrolada! Do you speak? Não explico nada! Esse eu não explico, pessoal! Não explico nada! Esse eu não explico mesmo, assim! Como é que é o seu processo de criação de uma personagem, por exemplo? Não sei se eu sei muito bem, porque é intuitivo. Às vezes eu começo pelo corpo, por exemplo, como foi a Geisa, que tinha uma coisa muito presa, muito forte. Eu falei, como é que eu vou achar o corpo dessa mulher? De vez do pessoal, você sabe? Se eu... Sei! Vem! Me ensina! Olha, gente! Eu queria dizer... Por exemplo, tô aqui normal, cheguei... Não tenho coragem, gente! Sério, eu sou até cachegada, por Deus... A primeira coisa que a gente faz é qualquer coisa, né? A gente pega na pessoa em qualquer lugar. Pode ver! Mas uma coisa que lembra... É, vai cá! Mas uma coisa que eu lembrava era aqui... Aham... Que já virava a versão de cor... Que delícia! Ah, que delícia! Obrigada! Agora não tava de sacanagem! Agora não tava de sacanagem, mas uma coisa que a gente nunca esquece é o Matalião! Olha, ela já tá de novo! Que delícia! Cacata! Ai, eu tenho que cair! Cacata! Cacata! Ai, vem! Vem, vem, Paola! Aaaaaaay! Maravilhosa! Gente! Que engravidez de bobeira! Essa nossa defesa pessoal... Desculpa os meus treinadores! Eu queria te dizer que não foi nada disso que eu aprendi! Na verdade, eu tô com o meu plano aqui em ação... A minha bunda deixou uma marca muito escrota no chão! A sua personagem também, Dani Bond, parou o Brasil! Ahn! Se ele fala de bunda, você lembrou, né? Por isso que você falou? Não, juro que por Deus que eu não faria isso! Mas, parabéns! Não, mas não por isso! Você é muito talentosa! Eu ia até te perguntar isso! Por você ser muito bonita! Mas você também é muito talentosa! As pessoas não colocam sempre à frente quando vão te elogiar a sua beleza em relação ao seu talento e você é muito talentosa? Algumas vezes colocavam, na verdade, não à frente, mas atrás! Eu não pensava nisso! Por incrível que pareça, ela era tão dramática que eu achava que as pessoas iam achar pesado, que as pessoas iam por outro caminho! Eu só me dei conta quando eu liguei um telejornal e vi uma fantasia de carnaval! Aí eu falei, ué, gente, o que que aconteceu? Falando daquela maneira que a gente tem que obrigar a fazer novela, de falar sozinho rapidinho aqui, achando que a pessoa não tá vendo, ela tá do seu lado, você fala sozinho, o cara pode falar, ô babaca, eu tô aqui ainda na cena! E esse é o quadro Roleta de Clichês! Eu queria muito saber, será que a Paola cozinha? Por que que você tá falando assim? Você me pegou falando sozinha? Merda, merda! Ela descobriu o meu truque e agora é o truque de TV! Que é quando você impede a pessoa de falar colocando só um shhh! Qual a lembrança que você tem, por exemplo, de uma brincadeira que não deu certo na sua infância, que você caiu, algo assim? Eu nunca aprendi a... Shhh! Não fala não, Paola! Desculpa, eu tô com cheiro de tabaco, né? E agora aquelas palmas lentas, quando a pessoa entra bem irônica na cena, sabe? Oi, sim, aí eu chego normalmente, tá? Chega normalmente a gente, tudo bem? Tudo bem! Você tá... Ótima! Tá ótima? Ah, meu Deus! Parabéns! Parabéns pelo teu parabéns! Que bom! Que ótimo que você tá ótima! Obrigada! Porque eu também estou ótima! Eu sei! Tô ótima! Você não está vendo que eu estou maravilhosa! É impressionante! É impressionante! É impressionante! É impressionante como você tá maravilhosa. Ai, meu Deus, Gênesis. E agora eu não quero mais, Gênesis. E aí, a gente volta pra cá pra fazer um outro clichê. Ah, porque eu não tenho que nada. Que é uma entrevista com o clima que a gente continua normalmente e faz revelações como se faz em novela. Você costuma investir o seu dinheiro onde? Maria Eugênia, eu falei que você jamais deveria me perguntar isso. Eu perguntei. Por que os seus pais querem saber? Por que os seus pais te pariram onde mesmo? Porque eles... Você não precisa perder o ar pra falar sobre a minha família. Porque desde sempre eu sabia que você... Você sempre foi a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e a minha cunhada. Então, eu sou a Vavó Zola, que são vários personagens ao mesmo tempo. O senhor Batata, como a Anitta, que muda o rosto dela cada plástica. Congela pra câmera. Ah, senta aqui, né? Ah, tá. Você sempre vai pra uns lugares, ela vê suja aqui debaixo. Segue! Vocês já se conheciam, já eram amigos? Já! Não, não amigos, assim, porque a gente só se viu uma vez, né? Ah, não amigos, não amigos. Eu gosto deles. Mas vocês, será que vocês conseguem entender a linguagem do outro? Será que tem afinidade? A gente vai ver isso agora num quadro. O que você tá ouvindo? Eita! Liguei mais pra uma filmada. É assim, é? Eu vou falar uma frase, eles não estão ouvindo nada, porque é uma música muito alta, muito horrível... Tá me dando muita aflicia! E eles vão ter que saber o que eu tô falando, só falando uns lados e passar um pro outro. É música ou é frase? Primeiro frase, depois música. Primeira frase! Primeira frase! Quê? Primeira frase! Primeira frase! Tom pastel não tem cor de pastel. Tom pastel não tem cor de pastel. Tô passando um negócio numa bunda pra conchipação. Quê? Vai! Eu não faço ideia! Como é? Tô passando um negócio na bunda pra conchipação... Não, fala mais devagar! Tô passando um negócio na bunda pra conchipação. Eu passei um negócio na bunda e tive conchipação. Ele passou um negócio na bunda porque ele tava conchipado. Música! Agora é música! Quê? Agora é música! Música! Que música? Eu vou cantar! Eu vou cantar! Pra cantar música? Eu vou cantar e vai... Tá, 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 tá. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a luz de tieta, eta, eta, e... De novo? Não? Tá. Arerê... 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 Arerê-rê! Ar maar fairere arerê pra vocês! Arerê... Como é, arerê? Um lobby 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 com você. Um lobby 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 com você. Eu acho. Arerê... Um lobby 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 northern CIUM! Conseguimos, não conseguimos? Errado! O que que aconteceu? Erraram! A segunda música! Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa Uma mulher me deu um vazar e eu tenho um sentimento Não sei que música é essa! Eu entendi e meu absolvente vazou E eu não tenho sentimento Meu absolvente vazou Meu absolvente vazou e eu não tenho sentimento E a Paulinha rolando aqui Meu absolvente vazou e eu não tenho semente? Isso, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Acabou, parabéns Então podemos voltar! Podemos voltar e tirar! Caralho! Tá certinho o posicionamento? Bonitinho Mas não é aqui não, você sabe né? Triste com o choro preso Eu sou do não olhar pra você mesmo O meu celular é pré-pago e não tá fácil falar com você por créditos E quando eu consigo falar com você acaba minha bateria, não tem outra opção Gesticulando muito e sério Eu moro no apartamento! Em frente ao céu! Rindo ironicamente Para de me pressionar! O preço do chaveiro tava um absurdo! Romântico, eu sinto que eu te quero Ai meu Deus E agora? Eu tô com um pressentimento muito, muito ruim Oi? Só tendência de ajuda? Ah meu Deus! Sempre uma grávida, eu vou atrapalhar os meus sonhos Mas olha... Vocês são bonitos né? É A olho no... É Bom, se você não se incomodar... Vem! Rafa Pitty! Ninguém me convida pro ser humano! Ei! Que coisa gostosa! Os deles duram mais! Os deles duram mais! Os deles duram mais! Vai Rafa! Vem pra casa essa porra aqui! Vai! Vai! Vai Rafa! Vai! Olha eles! Olha eles! Tem mais! Tem mais! Maravilhosos! Podem sentar! E hoje eu percebo o quanto a nossa relação está desgastada! A gente vai... né? Eu ia falar que a gente vai ser pai e mãe, mas eles também, então... Não é desculpa! E eles vão... É... Vocês vão se casar... Se casaram agora, né? A gente se casou em fevereiro! Eu prometi que não ia fazer isso! E aí, Rafa? E aí, Rafa? Vamos... Vamos decidir uma data juntos! E aí, Tata? E aí, Tata? Quinta-feira! Pra mim, quinta-feira tá maravilhoso! Agora, a gente tá vivendo esse momento onde nós estamos grávidas... Vocês estão bem! E a gente já tá no declínio! Na fase que a gente já percebeu e não vai durar muito tempo! Porque existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber pra conseguirem educar ou não uma criança! E vamos ver! Qual casal está mais preparado no quadro? Falta na cara! Que entrem os bebês, por favor! Entrem agora os bebês! Os maridos já fiquem com os bebês! Aquela que segura super bem, sim! Vocês vão ter 15 segundos! 3, 2, 1, vai na garrafa! Não é assim não, pô! Amarrou a perna que é essa, pô! Não é assim, eu sei como é! Calma! Bota a marra na minha cintura aqui! Não, quer amar na tua cintura? Amarra essa criança que ela não pode cair, pô! Calma aí! Segura, bebê! Segura, bebê! Segura, bebê! 7 segundos! Segura! Eita! Pegou, hein! Valeu, 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 valeu! Opa! Parece que temos aqui o vencedor! Caralho! Vamos pro casal da terceira primeira! Uh! Obrigado, amor, pela ajuda! Quê? Fizeram uma rede foda! Diante da derrota, Tatá pode... É... Tocar a primeira fralda cheia no Rafa! Rufar de tambores, por favor! Eu não vou fazer nada, é muito... Ok, obrigado! 1 a 0 pro casal aqui à esquerda! Agora vamos ao quiz! É... Agora a sua pergunta! Vocês podem dispensar os bebês? Desculpa! Vamos dispensar os bebês? Vamos dispensar os bebês! Vamos dispensar os bebês! Eu não consigo abrir o olho! Peraí! Enxuga aqui na sua... Agora eu consigo! Enxuga ali na sua... Limpa com o sling! Limpa com o sling! Desculpa, ter sido tão babaca! Desculpa! Não, eu tô acostumado com você, amor! Deixa eu mandar pra casa de uma cara que arraia! Mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança! Ok, agora vamos às perguntas! Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre! Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo! Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare, quanto tempo? Quarenta dias! Quarenta dias, vocês? Dois anos e meio, é punuído! Resposta certa do casal, mais uma tortada em Rafa Vich, por favor! Não, você deu as respostas pra eles, cara! Não, eles são sexualmente ativos! Maravilhoso! Maravilhoso! Um belo produto! Caraca, eu tava de folga hoje, cara! Eu tava em casa! Próxima questão... Eu tinha uma vida, Rafa! Eu tinha a vida! Você tá usando o programa pra jogar tudo na cara! Eu?! Tá bom, vou começar a falar! Eu quero saber com quem você ficaria! Serra! O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo... Até no máximo, dois anos... Não, eu acho que não tem idade... Não tem idade? Eu aumento o Rafa direto, às vezes... Os dois acertaram, então o... Então os dois levam! Os dois levam! Os dois levam! Legal! Você entrou no CBT e como é que surgiu seu convite? O Silvio tá me mandando pra cá! Ele deu umas intiretas no último programa, gente... Que foi uma loucura, mas ele quer 10%, bobo nem nada! Né! Vai, 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 vai. Globo? É, exatamente. Ele fala, essa menina aí vai pra Globo. Ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Ih, menina, você tem coisa de Maísa, não? Não sei. Eu tenho pra mim que pode ser. Aquela... Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. O que você ganha aí, boba? Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 ré, meu. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Eu quero fazer um checklist pra saber o que você já passou ou não. Isso tem no SBT? Já pegou um atalho pra fugir do ratinho? Não, porque o estúdio fica do lado do ratinho. Já tirou o Silvio Santos do Amigo Oculto? Não, não tem amigo oculto no SBT. Já, porque não tem amigos também. Ah não, essa é a RedeTV. Você já, por exemplo, recebeu um WhatsApp de Silvio Santos? É meu sonho. Receber. Mas talvez pode ser um pouco difícil, né? Tipo, vem aqui, vamos rescindir o contrato. Alguma outra coisa. Ok, boba. Você chama Silvio Santos de seu Silvio ou o Vô Santos? É... Silvio Santos mesmo. Ah, tem razão. Você já foi atingida por uma nota de 100 no seu olho? Não. Mas eu já peguei uma nota de 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele. Foi uma coisa maravilhosa. Isso é roubo, Larissa. Você já encontrou o Silvio Santos em Miami, mas fingiu que não viu? Ele gritou, Marissa, marroba, vem pra cá. Não, mas eu já bati na porta do Silvio e ele não me atendeu. Sério? Foi, foi bem frustrante. Foi com o Whindersson. Lá em Orlando. Mas é por causa do Whindersson. Não é por sua casa, é porque ele te ama. E nem ele peidou na sua frente, deu um passo pra lá e falou, vai pra lá, vai pra lá. Não, nunca. Não. Realmente não. Não pode falar, mas nunca teve uma história de peido de Silvio? Não, mas Maísa peidava muito no programa dele. Esse eu sei. É, de verdade, aparece tudo aqui. Já encontrou Ivo Holanda dando uma pegadinha no camarim? Eita, pois é. E se tivesse numa rola com essa pegadinha, você passa ou repassa? Eu repassa muito. Você já assistiu alguma novela da SBT? Já, as que eu faço, geralmente eu tento ver um pouquinho, não muito, mas... E a dos outros? A dos outros, não. Ah, não, que nem eu aqui. E já roubou alguma vaga de carro de alguma das filhas do Silvio Santos? Não, eu tenho a minha. Nossa, gente, desculpa. Já brigou com Maísa? Não, nunca. De verdade. As pessoas realmente gostam de falar isso na internet e colocar uma contra a outra, mas não, nunca. É? A Maísa é uma grande amiga. Grande. Grande porque temos, né, um pouco... Eu sou, né... Tá brincando? Agora, você largaria eu a se meter pela Globo? Que isso, gente? Uma pergunta constrangedora e... Não precisa responder. O silêncio já fala por todos nós. É, pelo amor de Deus. Você, hoje em dia, você é uma influencer. Também. Como é que funciona? Tem influencers e tem nada que é má influencers. Então, mas é porque hoje tem as pessoas que trabalham com a internet e que são influencers, e aí eu uso essa influência pros produtos que eu tenho, pra levar uma mensagem positiva, e tem aqueles que usam o influencer como hoje uma profissão, né? E qual foi a coisa mais louca que uma fã já fez, por exemplo, por você? Já fizeram a tatuagem sua, por exemplo? Olha, já fizeram, escreveram o meu nome, Larissa Manoela Amor Eterno. Nas costas, de uma forma bem... Mas assim, ou foi o eterno, o órico? Não, foi acho que nas costas, assim. E também já ganhei uma vaca. Uma faca ou uma foca? Uma vaca. Ah, uma vaca? Uma vaca mesmo. Uma vaca. Mas alguém falou assim, olha, é uma lembrancinha, guarda onde quiser. É uma vaca, se você quiser. É, na verdade eu trabalhei e fiz uma presença VIP pra loja de... De vacas. Não, de roupas infantis, onde o marido da moça que tava me contratando, que hoje na verdade somos grandes amigos e já tenho quatro vacas, porque deu crio. Tô tendo gados antes da fazenda, que coisa louca. E aí ele resolveu, né, o fazendeiro resolveu me presentear com uma vaca, e aí eu falei, por que não, não é mesmo? Mas onde ele guarda a vaca? Aí você foi embora, que é de táxi, guarda? Não, ela tá na fazenda dele, enquanto eu não tenho a minha. Olha, já tô planejando. Tem uma coisa aqui. Eu posso só pegar a minha água? Ah, sim, lógico. Pega tudo o que você quiser. Carinhosamente... Ei, clima bom! Clima bom! Tem vontade de fazer novela? Tenho. Quer fazer uma cena comigo? Quero. Isso eu guardo roleta de gêneros. Vocês vão começar uma cena normal e aos poucos eu vou trocando o gênero da novela. Vai começar num shopping. Valendo. Oi. Oi, querida, tudo bem? Por favor, senhora, o que você deseja? Ah, eu também trabalho numa loja. Eu vou sair daqui e trancar. Nós somos senadoras. Somos, sim. Qual loja você trabalha? É, frangos móveis. Ah, eu trabalho na Balenciaga. Filme de terror. Ah, é mesmo? Ah, eu sou a loira desse filme, então provavelmente eu vou morrer logo. Por favor, não me mate. Logo vi que era um pombo assim que entrou. Logo vi um pequeno urubu fazendo um frangassado no sofá. Isso não vai ficar assim. Ah não, merda! O golpe da vagina dourada! Não, não! Novela mexicana. Não acredito! Que carajo! Que vagina imensa! Que que habla de mim, cabrone! Habla de mim, cabrone! Uma vagina do carajo ouvindo os labitos batendo pra mim! Sonha, abrone! Abra! E foi só a metade de rabito! Não tô crendo agora! Que labito imenso! Eu sei que fosse um grande tapetón! Novela de época. Se eu pegar o teu tapete nem sei o que meu pai faz. Ara! E se meu pai te pegar? Se meu pai souber que nós tá sarrando lá, sarrindo o Neymar! Ara! Você pegou o Neymar? Pegou uma galera! Na minha época eu chamava isso de puta! Não peguei não! Pegou assim que eu vi! Não peguei não! Pegou assim que uma moto tá todo mundo sabia! Sou virgem! É virgem o caralho! Sou virgem! É virgem nada! Sou virgem da frente! Ah, bom! Logo vi! Ficção científica! Espera aí! Eu tô achando muito estranho você, toda de preto, aqui, andando, fazendo um gatinho no chão. Aposto que é um gato robô! Ah, meu Deus! Sméagol! Sméagol! Que bom que viestes! Temos um mundo pra conquistar! E venha, Sméagol! Venha! Venha, urubu amigo! Venha no meu ombro! Policial! Meu Deus! Um urubu policial! Espere aí! Parada aí! Sou detetive! Estou à procura de um urubu que se joga no chão e expõe os amigos! É você? Eu sou do Bob! E eu sou do Boque! Você deve me conhecer! O Boque Boquete? Eu não precisava ser tão clara, mas sim! É meu trabalho! Não posso fazer nada! Ah, se eu tivesse falado logo! Bota aí pra fora, vai! Musical! Eu não posso colocar pra fora! Eu estou no meio do meu expediente! Por favor, não me comprometa! Ah, mas quando você colocou eu fiquei de frango assado! Ficou mesmo de frango assado! Ficou quase mordendo a fronha! Ah! Você deve conhecer o surubão de Noronha! Teve surubão na farofa! Eu sei! E eu falo pra você! Eu soube porque chegou em mim a sua DST! Ah! Ah! Meu Deus! Que coisa! Eu posso jogar a porta do programa pra cima! Ah! Você passou dos limites! Eu estou me controlando desde cedo! Agora eu vou pegar essas fichas E atoxar no seu rego! Esse foi a roleta de gênero! E vocês acham que a internet vai colapsar a sociedade? Desculpa essa pergunta! Era para o sociólogo Rosenberg Cantagalo! Nossa! Eu não sei nem palavra essa! Agora vocês engajam muito! Vocês fazem muitas publicidades! Vocês criam uma filha maravilhosa! E ganham milhões sem perder a publicidade! Agora eu quero ver como é que vocês fazem isso ao vivo Nessas Olimpíadas do casal El Zé Vergidas! É o seguinte! Vou fazer perguntas a vocês constrangedoras e perguntas fáceis! Se vocês acertarem as perguntas fáceis, não precisam responder as constrangedoras! Se não, precisam responder! É uma regra nossa! E não sairão daqui até que nossa vontade seja feita! Então, primeiro, é simples! Vou começar com Virgínia! Simples! Você vai responder pra mim! Qual ex-namorado beija melhor ou vai ter que acertar qual o nome de uma tia sua? Nélcia! Nélcia! É simples! É um quadro simples! Vamos fazer o mesmo agora com o Zé Filipe! Você vai ter que responder que apelido Virgínia dá para o seu fifi ou qual a maior ilha fluvial do mundo! Nossa! Eu não tenho apelido não, meu... É o trem, né? Que você tá falando? Turbana! 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 Melhor do que responder ilha, porque a gente não estudou pra ir! E agora vamos de novo com Virgínia! Nessa mesma metodologia, qual o valor mais alto que já veio de uma fatura do seu cartão de crédito ou qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? Preto! Preto! É simples! Vamos agora para o Zé Filipe! Vamos! Com as mãos! Mostre o tamanho do seu trem! Ou... Qual a capital da Turquia? Ele não é muito grandão, ele é grosso! Zé Filipe! É assim, ó... É aquele... É o palhacinho que tem impressão no exemplo! Ele não é muito grandão, mas é grosso que sua porra! Mas dependendo do ângulo... Funciona! Funciona! Maravilhoso! Viu, Rafa? Viu como é que a pessoa fala normal? E você pode conviver tranquilamente com isso? Rafa chora! E agora? Detalhe que ele prefere do que tentar responder a capital da Turquia! Não, essa eu não ia saber nunca! Virgínia! Qual foi o motivo da última DR de vocês ou... Você é destra ou canhota? Eu sou destra! Agora para os dois! Qual foi a compra mais inusitada que vocês já fizeram num sex shop ou... Liste os principais biomas brasileiros! Já comprei uma b**** eletrônica uma vez... Ela liga? Gente! Deixa eu ligar para o meu pai! Hã? Ela liga? É... Comprou também uns trens de passar no Priquito, a Virgínia... Um que deixa ardendo, um que deixa quente, um que deixa frio... Calcinha que come... Você nem sabia? Eu não sabia disso! Isso foi depois que você veio conhecer? Não, foi antes... Ah, vou te falar que isso é muito escroto, cara, porque é muito difícil competir com uma vadina eletrônica! E agora a pergunta... Quantos vibradores você tem? Eu não tenho nenhum! Ah, não, eu tenho um! Ah, a verdade aparece! É além do retorno! Não é nem em formato de pênis! Formato de estrela? Pensamento é traição? Ah, eu acho que não! Às vezes eu penso em umas coisas que eu não quero pensar... Em punheta, por exemplo, você já... Muito obrigada! Já que entramos nesse assunto, a gente sempre termina o programa com um quadro sobre sexo, seu quadro posto mal pra mim! São perguntas mais picantes, perguntas sexuais, pra depois você não falar... Ih, eu falei que eu não sabia... Tá! Um TikTok rapidinho, ou postar um vídeo longo e bem produzido? O que vocês preferem? Maria Alice foi feito no TikTok rapidinho! Qual algoritmo que vocês preferem? Engajamento lento ou rápido? Qual o andamento da música é? Ou é? É, tem isso! É os dois! Os dois! Zé Filipe tem cara de ter uma preguia, você faz só... Zé! A performance de vocês tem mais likes ou haters? Like, né? Não sei, não participo... Mas eu adoraria! Já fizeram uma live tão longa que vocês saíram arrobados? Não! Não? Arrombado? Compartilham links privados entre vocês? Sabe assim... Pô, vamos ver um negócio... Não vem uma coisinha mais? Um... De... Não, né? Uma pica... Pornô, né? Ah... Pica pig! É de fio... É de fio... Não... Menina! Pega a professorinha e o trombone! É maravilhoso! Virges... É... O Zé Filipe sabe bem ativar o seu sininho? Ah... Não sei, mas... Você ativa o sininho todo dia às sete horas da noite? Sete horas? Vou chegar seis e meia amanhã! Agora, você é um fenômeno da internet! Meu Deus! É... Pode ser! Eu não posso até te perguntar... Qual a diferença entre short e bermuda? Não, não é essa pergunta não! A pergunta é... Você começou muito jovem... Falando pra uma galera que era jovem... Sim! A gente deu uma envelhecida normal... Estamos velhos, né? Sim! É... Eu já tô com um friozinho aqui... Eu já queria colocar um cachecol... Só que o público jovem foi envelhecendo... E você voltou a falar pro jovem que naquela época não era nascido! É... Isso é bizarro! Porque eu falei com uma galera... Que depois virou pai e mãe... E agora os filhos dessas pessoas que me assistiu em 2010... Me assistem! Então você é um Benjamin Button na comunicação! Isso! Você tem essa coisa de conseguir falar com todas as faixas etárias! Falar com a família, né? Falar com o pai e falar com o filho ao mesmo tempo! É difícil pra cacete, pô! Ele não falou com o meu pai! Era esse o assunto, não! Agora, Felipe Neto... Esse neto vem... Teu avô se chamava... Não! Não! Meu avô se chamava Francisco! É, tudo a ver! O outro se chamava... Mas o outro se chamava... Hugo! Tá! E o neto você pegou do... É... É sobrenome mesmo! Por isso que é Felipe Neto e Lucas Neto! Tem gente que acha que eu e meu irmão, os dois avôs... São avós um do outro! Isso! E o seu pai é... Pai e avô! Alexandre Rodrigues Vieira! Seu filho vai ser avô do seu próprio pai! É uma loucura! Se eu colocar o nome do meu filho de Felipe, ele pode virar Felipe Filho Neto! Se eu colocar o nome do filho do seu filho de Felipe, ele pode ser bisavô do seu avô! E o meu tio, por exemplo, ele... Ele... Eu não faço ideia de onde eu tô! Se eu tiver um filho teu, meu filho nasce rico! Quer dizer, é tanta loucura! Não que a minha filha não seja, mas é muito louco, né? É... Faz um sobrenome e eu dei pra você em 5 minutos! Entendi! É muito louco! É muito louco! Rafa, tenho ciúmes! Vamo lá! Você... Você é sinônimo... Simônimo! Você é simônimo! Eu sou simônimo! Você é... Didimão Cota Valia! Você foi demitido! Você é sinônimo da internet brasileira! Você falou que o Didimão Cota foi demitido? Infelizmente foi! Mas você não é sinônimo da internet brasileira! Eu sou sinônimo da internet! Eu tô sentindo com 350 anos, Tata! Pelo amor de Deus! Não por isso! Mas você... Você é como se fosse o... O Silvio Sam... O Soltis Dumont foi a primeira ave! Yasmin Brunei o primeiro EP! Você foi o sinônimo da internet! Cara... Sei lá! Eu trato isso como um elogio, na verdade! Porque é difícil... São 12 anos! Quantas pessoas começaram lá atrás em 2010 e ao longo do caminho foram ou desistindo, parando de produzir? Eu estar aqui nesse programa 12 anos depois pra mim é um sinal de que eu fiz alguma coisa certa! Sim! Isso me deixa feliz pra cacete! Então, assim... Eu tenho muito orgulho dessa trajetória! Tá bonita essa resposta, né? Porque você já era milionário! E eu tava ganhando 2,500 da MTV! Não, peraí! Quando que eu era? Quando você era milionário? É! Não, você sempre foi milionário! Quem dera! Ah! Ah, querido! Não, antes da internet não, pô! Antes da internet era fudido! Eu era fudido! 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 Sim! Fudido, querido! Fudeideó! Isso! Era um fudido! Depois da internet, milho! Milho! Vários milhos! Pô, sim! Fiz bastante dinheiro! Mas assim, eu investi muito dessa grana, né? Se eu pôr o negócio na sua mão, ele cresce! É! O negócio na... Se você pôr na minha, também cresce! Eu quero deixar bem claro! É, dependendo... Cresce super rápido! Ninguém diz! O meu próprio negócio cresce quando tá na minha mão! De fato! Na minha, também! O negócio dos outros eu não sei fazer crescer! Eu faço! Felipe, eu faço qualquer negócio! Isso é um talento! Faço! Isso é um talento! Isso é como... Pelo amor de Deus! Rafa falou, uma idosa! Eu não vou dar pra ela! Cresceu! E hoje em dia... Ele é filho de uma idosa! Deu pra você! Sim! Maravilhoso! Pera aí! Sim, sim! Foi isso mesmo! Eu comi Rafa! Mas você... Eu comi! Sim, sim! Fui verificar e realmente comi! Não comi! É um... É um... Entendeu? Eu um dia quero descobrir isso! Vamos aqui! Felipe, é nosso programa aqui gravado ao vivo! Deixa eu... Eu real quero descobrir porque deve ser muito bom pra todos os caras gostarem! Agora sim! Eu... Sabe o que eu tenho? Eu tenho preguiça porque tem que fazer um bagulho antes! Não faço! Não precisa? É o que não precisa! Eu não faço! Mas aí não tem riscos da merda? Sim! Literalmente! Sim! Aí você fica com uma cara de cu! Um banho, né? Nada que um banho não resolva! Banho não resolva! Isso gera uma intimidade! Caguei no teu saco! Porra, agora a gente pode tudo agora! Como a gente chegou até aqui? Posso começar de novo? Felipe, prazer! Prazer, tudo bom? Que delícia! Tem você aqui! Pergunta e você dubla e eu dublo a sua resposta! Não, calma aí! Deixa eu... Eu sou a Tatá, você é Sabena! Nós duas uniramos a qualquer momento! Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta! Eu dublo a sua pergunta! Tá! Então vai! Começa você então! Se você é Tatá, você agora é a manja rola, hein? Sabrina! Oi! Dubla! Fala! Não, você começa... Você começa a fazer a pergunta! Ah, tá! Eu começo a fazer a pergunta! Sabrina! Ai, Tatá! Sabrina! Ai, Tatá! Você dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta! Tatá, querida! Você, você... Eu sou a Tatá! Você fala a Sabrina! Quem que você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo! Ai, ai! Você dubla a minha pergunta! Então você não fala Tatá, você fala Sabrina! Sabrina! Ah, tá! Eu tenho que falar Sabrina? É! Ah, tá bom! Então eu faço a pergunta pra você? É! Eu faço a pergunta... A gente começou a fazer panela torraca, mas vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta... Você é a Sabrina? É! Você é a Sabrina então? Eu sou! E eu sou a Tatá! Não, eu sou a Tatá, mas você, Sabrina, você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você! E eu dublo a sua resposta! Mas eu tô entendendo mais, gente!